Por que plantar é mais seguro do que comprar prensado? O que você prefere, prensado ou flor? Comenta aqui nos comentários. Para você que ainda não me conhece, o meu nome é Jean Silva, eu sou fundador da Plantando Bem e hoje eu vou compartilhar com você o porquê que eu acho que plantar flores lindas e resinadas é mais seguro. Bom, e eu falo isso com vocês é com base na Lei 11.343-06, artigo 28. O que essa lei diz? Essa lei diz quais que são as penas para o usuário, que são as seguintes. Advertências sobre o efeito das drogas, prestação de serviços à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Isso são as penalidades aplicadas a um usuário. Ou seja, uma pessoa que está comprando prensado, uma pessoa que está com prensado na mão, uma pessoa que está fumando alguma coisa na rua, que está consumindo alguma coisa na rua, essa pessoa está sujeito a essas penas aqui. Ou seja, quem está consumindo prensado, seja comprando, seja consumindo prensado na rua, está sujeito a um risco. Mas é um pequeno risco, é um risco ali de ser encarado como usuário e de ter essas penalidades aqui. E no inciso primeiro dessa lei fala que quem planta para o próprio consumo está sujeito às mesmas consequências. Ou seja, aquela pessoa que está plantando flores lindas e resinadas para o consumo pessoal, está sujeito às mesmas consequências que um usuário. Ou seja, que é a pessoa que está comprando prensado. E aí, vem aquela máxima. Muitas pessoas falam, ah, eu não planto porque não é seguro. Porque se eu plantar, eu posso ser preso por tráfico. Mas, na verdade, você está sujeito às mesmas consequências que um usuário. As mesmas consequências do que comprar prensado, do que ir na boca comprar prensado. Com uma diferença muito grande. O prensado é muito ruim. A flor é muito boa. Mas, então, beleza. Conclusão número 1. Quem planta para o próprio consumo está sujeito às mesmas consequências que um usuário. Isso está escrito na lei. Não sou eu que estou falando. Está escrito na lei. Logo, a gente vê que quem está plantando está sujeito às mesmas consequências que um usuário. E aí, você pode falar, ah, Jean, mas plantando eu posso ser confundido. Eles podem falar que eu estou plantando para vender. E realmente é verdade. Porém, quantas e quantas pessoas, quantas histórias você já ouviu de uma pessoa que ficou presa por 10 gramas de prensado, 20 gramas de prensado e a pessoa ficou presa. Ou seja, ela foi confundida com um traficante mesmo sendo um usuário. Esse engano pode acontecer também com uma pessoa que está plantando. Porém, na minha opinião, plantar é mais seguro. Por quê? Porque você tem mais chances de mostrar que você é um usuário. Então, por exemplo, se você vai comprar prensado, você não tem controle do que está ali. Se você vai numa boca, por exemplo, pode ter 10 quilos enterrado embaixo do seu pé. Na hora que você chega lá para comprar, chegar um carro de polícia correndo, eles acham 10 quilos embaixo do seu pé que não é seu e falaram que é seu. Ou seja, você não tem controle disso. Você não vai poder ir lá verificar como é que está a boca todo dia para ver se está tudo certo. Você não tem esse controle. Já se você está plantando dentro da sua casa, você tem o total controle do que está dentro da sua casa. E você pode não deixar nada lá que possa te confundir. Por exemplo, balança, muito dinheiro vivo, qualquer coisa que possa causar uma confusão e achar que você usa aquelas plantas para vender. Outro fator que é muito determinante na hora de você estar plantando para esse cultivo ser seguro é você ter uma fonte de renda comprovada. Um salário, carteira assinada, uma renda de alguma coisa que seja comprovada. Por quê? Para você poder provar que aquele cultivo realmente é para o seu consumo. Que a sua renda, ela vem da sua fonte de renda comprovada. Então, na minha opinião, tomando esses e alguns outros cuidados, plantar é mais seguro do que comprar prensado. Se você quer saber quais são todos esses cuidados que você pode tomar para plantar, eu já planto há mais de 10 anos usando um método de segurança. Se você quiser saber todos os passos desse método de segurança, é só você clicar no primeiro link aqui na descrição e assistir uma aula completa onde eu falo todos os passos do método de segurança. Para você conseguir plantar flores lindas e resinadas com segurança. Então, é só você clicar aqui e ir lá assistir essa aula com os passos de segurança. Seguindo todos os passos de segurança, na minha opinião, plantar é mais seguro do que comprar prensado por esses motivos que eu já te falei. E além de ser mais seguro, é mais confortável. Você adquire uma habilidade importante, que é a habilidade de plantar, que já é uma profissão. Então, na minha opinião, plantar tem muito mais benefícios do que comprar prensado. Eu vejo você no próximo episódio. Até mais, grande abraço e boas colheitas!